. 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 Eu fiz um equipe com muito bem A gente que me deu em mim Eu já tinha que ficaria o que eu tinha Eu já tinha que ficaria o que eu tinha Eu já tinha que ficaria o que eu tinha Eu já levo, eu já levo, eu já fiz Eu já fiz o que eu fiz . . . Vamos lá. A água da Alabama A água da água Quanto no ADA A água da USE Sushi do meu meio Eu pensei que não tivesse que isso Eu pensei que não tivesse que isso Eu pensei que não tivesse que isso Eu não tivesse que isso Mas eu vou pegar isso E aí, olha ela, olha ela A CIDADE NO BRASIL 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 Web! 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.